Um carro bateu contra uma bomba num posto de combustíveis em Jaboatão dos Guararapes, estado do Pernambuco. O flagrante é impressionante. O veículo arranca a bomba e só para na parede da loja de conveniência. Dois clientes que estavam na área externa foram atropelados. Eles foram socorridos com fraturas. O motorista do carro morreu. Segundo a polícia, o velocímetro do carro travou a 170 km por hora. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Brasil. O Brasil. A esperança. O Brasil. A esperança.